Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo Torcedor Botafoguense, muito boa tarde, voltei aqui nos Bastidores da Arquibancada com as notícias do Botafogo Notícias atualizadas para você do Botafogo de futebol e regatas É com imenso prazer que estamos aqui com você, servidor dos Bastidores da Arquibancada Trazendo aqui na pauta, Gustavo Sauer, Cavani e Patrick de Paula Esses são os assuntos aqui nesse vídeo nos Bastidores da Arquibancada É com imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada Você que participa do nosso canal, continue participando, continue deixando a sua opinião Pois você é o termômetro dos Bastidores da Arquibancada Vamos lá gente, vamos começar pelo Gustavo Sauer Vou deixar minha opinião daqui a pouco aqui Revelado aí na base do Joinville, conheço o jogador, esse eu conheço Tem 9 gols e 7 assistências em 29 jogos na atual temporada aí pelo Boa Vista Clube que defende desde 2019 Gente, é o seguinte, aqui o papo é reto, a gente vai direto ao ponto Eu não tô aqui pra questionar o scout do Botafogo Só que o Botafogo acabou de fazer uma proposta, segundo o Vene Casagrande, pelo atleta Eu como falei, esse eu já vi, né, alguns lances, conheço Não tenho acompanhado o futebol português, né, rodada por rodada Mas esse atleta eu conheço Olha, sinceramente não acho uma boa contratação Parece que o Botafogo tentou uma primeira investida, não conseguiu o êxito, né Parece que o Braga tem uma proposta melhor pelo atleta, né E tem outros clubes interessados também Mas esse atleta, assim, sinceramente Não vejo com bons olhos a contratação dele O pouco que eu vi jogar não me convenceu E os números são bem aquém Na minha opinião Mas, é um trabalho do scout do Botafogo Mas a gente tem que deixar a nossa opinião aqui Vamos lá, Cavani Cavani não vem mais pro Botafogo Cavani, surreal Que ele quer receber, né Tá totalmente fora da realidade O jogador que vem num declínio técnico Não está jogando na Inglaterra O Zahravi, sim, seria uma boa contratação pro Botafogo Tem números expressivos É destaque no PSV Acho uma boa contratação Patrick de Paula Não foi relacionado pro jogo de hoje Entre Palmeiras e Corinthians No derby paulista Então tudo leva a crer que realmente Pequenos detalhes Separam aí O Patrick de Paula do Botafogo Palmeiras parece que está querendo levar um larjan a mais Mas Entre as partes já está tudo acertado E o Patrick Estará provavelmente sendo anunciado No Botafogo Eu creio Que no mais tardar até amanhã Vamos aguardar os acontecimentos Aqui é os bastidores da arquibancada Pintou a informação Direto e reto Pintou a equipe dos bastidores Da arquibancada Um forte abraço A toda a torcida do Botafogo Em todo o Brasil e no mundo E não se esqueça Torcedor botafoguense Inscreva-se em nosso canal Deixe seu like Tchau